Que coisa é que eu estava a sentir bem disposta, ou não? Ou não? Ou não? Ou melhor não? Saí por aquela porta Amargurada Deixando para trás Um grande amor Sentindo a minha alma Tão cansada Descobrida de tanta Amargura e dor Sentindo a minha alma Tão cansada Descobrida de tanta Amargura e dor Jurava Diz-me que a vida Tem mais trilhos Mas Deus Estava adentro E quis também Mostrar-me que a vida Tem mais trilhos Pôs-te Amargura e dor Mas hoje Também tenho Mais amor Amargura e dor Amargura e dor Amargura e dor Tchau, tchau.